Olá pessoal, beleza? Eu sou o professor Evanildo e você está no canal Matemática Básica. Estamos voltando com mais uma questão desta prova do concurso estadual do Amapá para professor em matemática e a banca realizadora foi a Fundação FGV. Beleza? A questão 55 da prova diz o seguinte, Arnaldo tem três livros de Química, quatro de Física e dois de Matemática, todos diferentes entre si, e deseja arrumá-los em uma prateleira de modo que os livros de Química fiquem juntos e os de Física também. Bem, o número de maneiras distintas, distintas, né, de Arnaldo arrumar os seus livros na prateleira é igual a... Então, beleza. Inicialmente, ó, Química devem ficar juntos, os livros. E os de Física também vão ficar juntos. Então, note o seguinte, vou representar assim, Química. Eu tenho três livros, então, um livrozinho aqui de azul, um livrozinho de vermelho, um livrozinho aqui de preto. Beleza? E os livros de Física, nós temos quatro. Vou representar aqui, um livro de amarelo, outro livro de verde, um outro livro de vermelho e outro livro de preto. Quatro livros. Beleza? E matemática, nós temos dois livros apenas. Matemática. Vou representar aqui, um em azul e outro de preto. Beleza. Apenas representações até agora. A questão informa que os livros de Química devem ficar juntos. Então, vou amarrá-los aqui em um bloquinho. Perceba que aqui é um bloquinho, tá bom? E os livros de Física também devem ficar juntos. Então, mais um bloquinho. Ok. Então, nós temos, pessoal, quantos objetos permutando. Então, pense nesse bloco como apenas um objeto. E aqui também. Então, eu tenho dois objetos, dois blocos, mais dois livros. Beleza? Então, totalizando quatro objetos permutando entre si. Os dois blocos e os dois livros de matemática. Beleza? Então, total de permutação, 4 fatorial. Certo? Agora, eu vou olhar aqui para dentro deste bloco. Perceba que os livros de Química podem permutar aqui dentro. Podem trocar de posições. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 fatorial. Vezes, né? Aqui os livros de Física também podem trocar de posições. Tenho quatro livros permutando. Ou seja, também 4 fatorial. Então, total de maneira distinta será este produto. O produto de 4 fatorial, que é 24, vezes 3 fatorial, que é exatamente 6, vezes 4 fatorial, que é 24. Ou seja, 24, vezes, 24, vezes 6. Isso dá exatamente 34,56. 3.456 maneiras distintas de Arnaldo arrumar os seus livros. Tranquilo? Então, isso aqui é a letra D. Bons estudos. Reveja os vídeos aqui em nosso canal. Tem várias questões para o cargo de professor em matemática. Valeu. Boa aprovação. Boa aprovação. Vamos lá.